Olá, Cassiano Vittencourt pelo Compom da Tese, pra mim, sexta-feira, 6h40, 20h para 7h da noite, pra vocês, sábado, meio-dia, então estou aqui atrapalhando o almoço de vocês novamente, e esse Compom da Tese, eu prometo, vai ser bem rapidinho, então não temos aí muita coisa propriamente pra falar, é basicamente muito mais vinculado com a vacina, com as últimas evoluções com relação a medicamento, e a Butanvac, que é justamente a vacina que deve sair do Butantan, logo na sequência foi feito outro anúncio pelo governo federal, mas aí já não tem informação suficiente ainda pra falar, então é melhor não levantar essa bola. De qualquer forma, a gente começa ali com a China relatando surto de peste suína africana em Xinjiang, então é uma continuidade daquilo que a gente vinha vendo, que é justamente a questão da China ainda estar com um delta descontrole com relação à ACF, African Swine Fever, a febre suína africana, e isso daí acaba justamente afetando o médio e longo prazo de exportação de proteína animal em geral, então é algo que a gente tem que sempre observar, e aí agora os pontos aqui mais aleatórios, a gente viu os controladores da AERES vendendo ações que estavam em lock-up com aval de bancos, então assim, não entrei muito a fundo pra entender exatamente o que tinha acontecido ponto a ponto, porque não acho que é propriamente relevante, mas achei um movimento curioso e acho que é algo que a gente deveria observar, porque pode ter repercussões no que tange, qual é de fato a segurança que a gente tem quando os diretores ou controladores da empresa assinam um lock-up quanto aquilo ali de fato é relevante, e isso aí pode vir a afetar, se for criado um precedente e eventualmente resultar em jurisprudência, pode vir a afetar a forma como a gente tem IPO e o quão a séria a gente leva aquele período de lock-up dos diretores, daqui pra frente, controladores e por aí vai. Não sei se, se não me engano, foi no componente passado que eu falei de um podcast, talvez o anterior ainda, sobre digital currency, sobre moeda digital, e a gente vê agora a China permitindo cadastramento pra carteira em yuan digital, em renminbi, então é mais um movimento naquela direção, é algo que vale a pena a gente observar justamente porque a ideia ali era justamente a gente observar essa evolução de como é que as coisas estão indo naquela direção. Pra finalizar, três informações sobre o Corona, basicamente a Butanvac, aqui embaixo na descrição as informações que a gente tem até o momento, é bem recente, foi anunciado ontem de noite que eu postei no Instagram, de qualquer forma a gente já tem alguma informação, a gente deve justamente ver a Anvisa testando isso, estamos falando aí de liberação aproximadamente para julho e até o final do ano aproximadamente 40 milhões de doses, é o que está se falando, não deixa de ser algo positivo, inclusive nessa daí, eu vi um podcast, acabei não botando aqui, a gente viu também a disponibilidade de lugares que fazem, de plantas que fazem vacina pra animal, especialmente ali a do gado, agora me esqueci a doença em questão, não, mas empresas, operações que fazem, que tem plantas ali pra fazer vacina pra animais, né, se disponibilizando ali a talvez passar por um processo de certificação pra poder justamente ajudar na produção de vacina com relação ao coronavírus, faria também bastante diferença, é algo que ainda está muito incipiente, mas Tereza Cristina deve discutir com representantes do setor justamente levando a coisa nessa direção. O Butanvac vai coordenar também a coleta e distribuição de plasma, justamente pra ajudar no tratamento de pessoas que já estão enfermas em fase, em estado grave por causa da Covid, o que é bem positivo, e a Pfizer iniciando o teste em humanos pra remédio, pra um remédio, pra um comprimido, se não me engano, contra o coronavírus. Então, assim, várias notícias interessantes, várias notícias que são relevantes aí pra gente, que podem não ser necessariamente uma solução, mas que tem aí algum movimento. Então, basicamente, assim, uma semana com várias informações, resultados, a Mosaico saiu hoje, por exemplo, saiu ontem, hoje teve a teleconferência, a análise já está no canal, porém, então, todavia, não tanta coisa pra gente rebuscar aqui. Eu não gosto de antilinguir isso, então, por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como era o detalhe, e como eu não falei no começo, vale a pena falar agora, pura e simplesmente minha opinião, nenhum tipo de indicação de compra, venda, de nenhum ativo do mercado financeiro. Então, um grande abraço pra todo mundo e até a sequência da semana, segunda-feira tem live. Valeu!